MÚSICA 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 A estrutura dos assuntos aqui da nossa região vamos também para a cidade de Brusque, porque o assunto agora é mobilidade. Lá no município, um estudo desenvolvido por estudantes de arquitetura e urbanismo mostra que a região central do município não é acessível para quem precisa circular pelas ruas e também calçadas. Ruas, calçadas, pedestres, ciclistas, motoristas e a paisagem urbana fazem parte do estudo de cerca de 20 alunos do sétimo período do curso de arquitetura e urbanismo de uma universidade de Brusque. A pesquisa é coordenada por dois professores. Na verdade, o que a gente está querendo, no final das contas, analisar é se o centro da cidade é um bom lugar para estar, para permanecer e para transitar. E isso tem a ver com muitas questões, não apenas a qualidade da calçada ou a qualidade de uma ciclovia, onde tu consegues estacionar, mas também o que o centro oferece, de tipos de lojas, estabelecimentos comerciais, praças, lugares de permanência e também de moradia. O pedido da análise que partiu da prefeitura é dividido em duas etapas. A primeira, um diagnóstico da situação atual da região central do município. Área de circulação, sinalização, faixas e guias rebaixadas para pedestres e as calçadas. E o levantamento mostra que 77% delas não são acessíveis. O estudo também analisou as estruturas das calçadas. E o que chamou a atenção dos estudantes é a falta de acessibilidade. De um lado, o desnível. Já do outro lado, um poste no canto do piso podotátil. 17 ruas no centro foram analisadas e mais de 80% não tem acessibilidade para quem caminha, é guiado ou circula com algum veículo. São calçadas desniveladas, ruas estreitas que não seguem o padrão. O comércio se desenvolveu, mas a estrutura não mudou. E o Edésio sabe bem disso. Está por aqui, no mesmo endereço, há 54 anos. Para o nosso lado aqui, melhoramos, porque era só meio barro, meio coisa. Então, fizemos, rapaz, uns 3, 4 anos essa calçada, desde lá daquele prédio até a esquina. E isso tudo melhorou. Só que aí você olha assim, para lá ou para lá, como é que estão essas calçadas? Olha ali, olha as rampas. Outra coisa, olha aqui onde é que está esse poste. Esse poste aqui já está aqui há alguns anos, principalmente a gente vê quando vem os cegos com a pau. Ele chega aqui, ele bate aqui sempre, só que ele já conhece, então bate, desliza. Mas isso aqui é certo? Penso eu que não. Isso tudo pode ser melhorado, na minha opinião. O raio-x da região central de Brusque considerou ainda as condições das ciclofaixas vagas de estacionamento e transporte coletivo. Para as estudantes que participaram da pesquisa, a discussão levantada pode fazer toda a diferença. E é muito bacana a gente estar participando desse processo de resolver realmente uma problemática na nossa cidade. Hoje, me aprofundando nesses estudos, no assunto, percebo já com muito mais clareza o quanto que precisa ser melhorado. E o que pode ser melhorado é a parte da segunda etapa do estudo, que será entregue no mês de dezembro ao Iberplan. O Instituto Brusquense de Planejamento. Essa demanda que o governo levou até a Unifeb vai auxiliar demais, primeiramente, para ter essa visão da realidade, para que a partir da visão da realidade a gente consiga tomar uma decisão real e bem concreta e otimizada. Obrigado, né?